Fui dormir, era o quê? Quase oito horas, não era? Quase oito horas, e eu fiquei ansioso, viu? Com esse negócio aqui, eu digo, meu Deus, quer que eu vou me perguntar? E sonhei, e eu sonhei que tava aqui, que eu saía chorando daqui. Depois, aí eu fui cochilar de novo, aí eu sonhei que tava tudo maravilhoso. Aí eu fiquei assim, eu digo que... Tudo isso é ansiedade, né? Fica tranquilo, né? Nós somos amigos, agora você virou... Nós viramos seus filhos agora também. Só tem um momento, que é o momento mais timido do programa, que é as nossas perguntas suspensas, que é... Hum, é molesta. Bota a musiquinha pra Ítalo saber o que é que vem por aí. Bota a musiquinha, porque é aquele momento que... Ó, ela chega desse momento e... Não, eu já tava... Piorou tudo. Mas agora não, agora não. Agora, vamos começar de uma maneira bem leve, né, Camila? Vamos, vamos. Eu queria começar, Ítalo, perguntando a você, O motivo de você nunca ter dado entrevista antes, né? De nenhum outro podcast. Acredito que você recebeu o convite de muita gente. Sim. Mas quando tudo começou a acontecer na sua vida e na vida da sua turma, dos seus filhos, como você costuma chamar, você nunca deu entrevista? Você tem medo de dar entrevista? O que é que acontece? Não, não era medo. Eu tava num momento que era meu e da minha turma, E a galera me convidava pra participar dos podcasts, mas eu não me sentia pronto. Era o momento que eu queria estar curtindo com a galera. E aí, eu vim pra cá, que eu anunciei até faz alguns meses que eu vinha morar aqui. Depois eu mudei de ideia. Aí eu vim passar aqui uma semana, já tô quase um mês aqui. Eu digo, já tô aqui. E é uma oportunidade estar com vocês aqui, né? Que são pessoas gigantescas que eu acompanhava também há muito tempo. E são inspiração pra mim e pra outras pessoas também. Eu digo, ah, gente, eu vou. Ah, que bom que você veio. Obrigada, viu? Vamos embora. Eu lembro muito do Ítalo, seus vídeos de dança, né? Acredito que tudo começou através da dança. Só que eu lembro também que você nunca mostrou a sua vida. Nunca. Eu lembro quando eu entrava muito no seu perfil, porque sempre apareceu muito no Explorar você dançando. Aparecia muito você dançando, era basicamente isso, era muita dança. Mas onde que você virou essa chave que as pessoas queriam de você, além da dança? Então, eu não sei vocês, né? Mas eu passei um momento na minha vida de quando eu não tinha muitas condições, igual eu tô tendo hoje, que meu Deus, né? Parece tudo… Hoje a gente foi comprar essa roupa pra vir pra cá. Ah, chiquei, né? E a primeira vez que eu fui na Gucci, né? Eu já tinha ido na Prada. Mas, meu Deus, o mundo, né? Você chegar lá, poder comprar. E eu tinha vergonha de mostrar a minha vida, de como eu era. Eu tinha vergonha. Até depois eu conseguir usar isso a meu favor, né? Praticamente isso. Eu sempre tinha vergonha de dizer assim, aqui é minha casa. E eu passei por uma situação na minha vida que eu me encontrei, e só quem me acolheu foi minha mãe e meu irmão. E aí eu disse, não tem como eu ter vergonha das pessoas que me acolhem, de onde eu moro, de onde eu saí. Aí foi daí que eu disse, agora eu vou mostrar a minha vida. E começou a dar bom. E começou a se jogar. E daí eu não parei mais.